E aí DJ Júnior, demorou mas chegou hein DJ Júnior que tá tocando, o moleque é monstrão O moleque é monstrão, esse moleque é monstrão DJ Júnior é envolvido É vagabundo dos bons Vagabundo dos bons Vagabundo dos bons Vagabundo dos bons Toda, toda patricinha que é um malandro de verdade Piranasta tudo corpo e o naipe dos nossos trais O corte é disfarçado e as bandida adora O traje dos molecote, só os pano da moda Quer se envolver com Júnior porque o moleque é monstrão DJ Júnior é envolvido Vagabundo dos bons Vagabundo dos bons Vagabundo dos bons Aê, peraí, peraí, peraí É vagabundo dos bons Vagabundo É vagabundo dos... Vai, vagabundo É vagabundo dos bons Se liga agora no papo reto Olha só tu vê se me escuta Dá um grito a mulher Que não depende de homem pra porra nenhuma Que é desse jeitinho assim, ó Quando tu ouvir o grave Quero ver mexer a bunda Quando tu sentir o grave Quero ver mexer a bunda Você e sua colega Quero ver Uma por uma A partir desse momento Vai começar a disputa E aí DJ Júnior? Ela bate grave com a bunda Bate grave com a bunda Bate grave e bate Ela treme, treme com a bunda Bate grave com a bunda Vai, bate, grave, tá? Oi, bate, grave, bate Tu treme, treme e cá Bunda, 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 bunda Bunda, bunda, bunda Bunda, bunda, bunda Treme, treme e cá Bunda, bunda, bunda Bunda, bunda, bunda Bunda, bunda Treme, treme e cá Bunda, bunda Bunda E aí DJ Júnior? É o bicho, hein? Sabe por quê? Manda pra solteira assim, ó Pra aquelas que não querem saber De casamento e nem de compromisso É assim, ó Ela não quer saber de compromisso Pra ela virou estourado o passado Tá solteira, quer curtir a vida Junto com as amiga mais top do lado E quando ela vai pra night Chegar o jeito que eu me amarro Jogo o cabelo de lado E mando aquele gingado Desce, sobe, nimbalo Na sequência do estralo Desce, sobe, nimbalo Na sequência do Oi DJ Júnior tá tocando E o moleque é bolado Desce, sobe, nimbalo Vai na sequência do estralo Desce, sobe, nim... Oi Na sequência do estralo Desce, sobe, nimbalo Na sequência do estralo Na sequência do estralo Vai DJ Júnior, manda pra ela assim, ó Moputiane Moputiane Geral comeu essa menina E ela nem sabe o nome Vai Moputiane, oh Moputiane, oh E geral comeu essa menina E DJ Júnior não sabe o nome, oh Moputiane, oh Moputiane Moputiane E geral comeu essa menina E DJ Júnior não sabe o nome, oh Moputiane 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 Moputiane